Opa, tudo certo? Chegamos ao sábado, dia 9 de setembro de 2023 e no ar mais uma análise de notícias internacionais. Hoje vou te contar sobre o novo recurso do Google Flights, que vai ajudar viajantes a economizar dinheiro e se planejar. Eu conto pra você. Os usuários do Google Flights poderão acessar um novo recurso no site para verificar horários de companhias aéreas e comparar preços de voos. Anunciado na última segunda-feira, dia 28, o recurso orienta sobre os horários mais baratos para a reserva e mostra o período em que os valores estavam mais baixos. Os usuários também poderão decidir se reservam naquele momento ou depois. Essa medida complementa os alertas de rastreamento de preços que garantem a visualização de valores já existentes. O usuário poderá ativar notificações automáticas que promovem avisos caso haja queda significativa nos preços. Em alguns casos, os usuários poderão notar um selo de garantia de preço. Se o cliente reservar este voo, o Google irá monitorar o preço nos dias antes da decolagem. Se o preço cair, devolveremos a diferença por meio do Google Pay, disse o Google num comunicado. Outro recurso divulgado foram os destinos mais pesquisados na plataforma desde 20 de dezembro deste ano até 5 de janeiro de 2024 de aeroportos nos Estados Unidos. Essa medida pode ajudar os viajantes que querem evitar multidões e épocas de lotação. A cidade de Cancun, no México, ocupa o primeiro lugar, seguida por Miami, Londres e Nova York, além de Tóquio. Em sexto lugar está São João, seguida por Onolulu e também Paris. Los Angeles, nos Estados Unidos, ocupa a décima posição. O Google afirmou que a melhor época para a reserva de voos para as férias de Natal é no início do mês de outubro. Fica a dica. Em um comunicado, a plataforma explicou que os preços médios também podem ser mais baixos 71 dias antes da partida. Uma grande mudança em relação aos nossos insights de 2022, que descobriram que os preços médios eram mais baixos apenas 22 dias antes da partida. Fica a dica para você as novidades do Google Flights. E uma sugestão para você que nos acompanha aqui diariamente, no análise de notícias internacionais, trago para você uma dica de um vídeo que já está aqui e você já pode abrir na sequência. Como descobrir qual visto americano é o correto para você? Visto E2, enfim, qual é o visto que você precisa para chegar nos Estados Unidos? Quem dá a dica é quem entende do assunto. Quem dá a dica é Daniel Toledo, especializado em direito internacional da Toledo e advogados associados. Fica a dica. E a gente se vê amanhã no Análise de Notícias Internacionais. Até lá. E a gente se vê amanhã no Análise de Notícias Internacionais. E a gente se vê amanhã no Análise de Notícias Internacional com o Análise de Notícias Internacionais.